Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje o assunto é botânica. Vamos diferenciar chilema e floema, assuntos muito importantes. Então fica ligado no vídeo após a vinheta. Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula. Então vamos lá pessoal, vamos diferenciar chilema de floema. Lembrando, moçada, que isso é um assunto muito importante dentro de botânica. Você vai fazer Enem, vai fazer vestibular ou até mesmo para a vida. É importantíssimo você saber a diferença entre chilema e floema. E depois que você acaba essa aula, depois que a gente discute tudo que está neste vídeo, você vai olhar para uma planta e ela nunca mais será a mesma. Você vai saber que ali dentro dela, dependendo do grupo, vou explicar tudo na aula, existe chilema e floema. Você vai se emocionar, é um troço maravilhoso. Muito bem, como é que vai funcionar este vídeo e esta aula? Aqui eu vou falar de alguns aspectos gerais. E aqui todas as características do chilema, se opondo aqui às características do floema. Te liga que quando eu falo da característica 1 do chilema, eu coloquei a característica 1 do floema que se opõe. Então que mostra a diferença entre esses dois vasos condutores. Agora vamos dar uma pausa aqui. E vamos, ao invés de falar de planta, vamos falar de nós. Mamíferos, né? Grandes animais. Veja, você come, ocorre a digestão na boca, no estômago e principalmente no intestino delgado, você absorve os nutrientes. Esses nutrientes têm que ser distribuídos por todas as nossas células. Muito bem, tranquilo. Agora, além da alimentação e da absorção desses nutrientes pelo nosso intestino, nós temos que nos lembrar que a gente respira. O ar que entra nos nossos pulmões, vão até os alvéolos pulmonares e o gás oxigênio é absorvido e transportado para a corrente sanguínea, para o nosso sangue. Ao mesmo tempo, lá na hematose, nos alvéolos pulmonares, o dióxido de carbono sai do nosso sangue e vai para os alvéolos para a gente botar para fora. Ok. Seja os nutrientes absorvidos lá no teu intestino ou os gases absorvidos nos alvéolos pulmonares, o gás oxigênio, eles têm que ser levados para todas as trilhões de células do nosso corpo. O gás oxigênio entra na célula, vai lá na mitocôndria, permite a respiração celular, que é a quebra da glicose, que veio da alimentação principalmente, né? Quebra da glicose produz energia, que é o ATP, para o nosso corpo funcionar. Isso não pode parar. Muito bem. Agora, nós precisamos de algo para conduzir esses nutrientes, que é o sistema circulatório formado por quilômetros e quilômetros de vasos sanguíneos. Plantas, voltando para cá, não têm vasos sanguíneos. No entanto, tem algumas estruturas que a gente chama de vasos condutores, que carregam os nutrientes e distribuem para todas as células da planta também, que é importante. Ora, se não a planta, como é que ele ia sobreviver? Uma planta gigantesca, cara, tem que ter alguma coisa que transporta. Então, quando a gente fala de xilema e floema, estamos nos referindo a vasos condutores de seiva. Seiva, existe de dois tipos. A seiva bruta e a seiva elaborada. Eu vou diferenciar aqui para vocês, que uma faz parte do xilema e a outra está representando aqui no floema. Então, eles são vasos condutores, se assemelham aos nossos vasos sanguíneos. No entanto, óbvio, histologicamente é muito diferente. Uma planta não tem coração para bombear o sangue, é muito mais simples, muito embora a gente não possa falar que é menos evoluído, não cometa essa gafe. Ambos são evoluídos. Nós e as plantas são, cada um com seu mecanismo de sobrevivência. Ok, agora te liga. Xilema e floema estão presentes em pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Lembre-se, nós temos quatro grupos. Nós, eu digo o mundo inteiro, né? Porque a gente está junto com as plantinhas, né? Então, existem as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Desses quatro grupos, apenas as briófitas não possuem vasos condutores. E é um dos motivos, anota que isso é importante, das briófitas, que são os musgos, né? Se eles estão pequenininhos, você não vai ver um musgo de 10 metros, maior que tem, se não me engano, gira em torno de 50 centímetros. E não vai ver um musgo gigantesco. Por quê? Não existem vasos condutores para a seiva. Então, os nutrientes passam de célula para célula. Isso impede das plantas briófitas, desse grupo mais primitivo, de ter grandes tamanhos. Isso é um bisu muito importante. Muito bem. Então, quando estamos falando de chileme e floema, estamos falando das pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, tá bom? Aqui, por exemplo, angiospermas são as plantas que têm flores e frutos. As gimnospermas são plantas com sementes, como as araucárias, os pinheiros. E as pteridófitas são as samambaias, aquelas plantinhas que a gente tem em casa também, ornamentais bem bonitas. Agora, como é que vai funcionar, moçada? Pega o caderno e anota, porque aqui é muito interessante. Então, desse lado estão as características do chileme e desse lado estão as características do floema. Eu vou falar de cada uma das características. Um do chilema e, ao mesmo tempo, falar de um do floema, para a gente ir comparando sempre. Ok, então vamos lá. O chilema primeiro. O tecido que forma o chilema é formado por células mortas. Isso é importante você se ligar, porque essas células morrem, depois eu vou falar que ela é impregnada de lignina, e faz com que a árvore tenha uma resistência muito grande. Ou seja, o chilema também pode ser chamado de lenho, que é a nossa lenha. A madeira essa que a gente bate é formada a partir do chilema, enquanto que no floema os tecidos que constituem o floema são formados por células vivas. Então é uma característica muito marcante que difere um dos dois. Segunda característica. O chilema, essa é talvez a que a gente mais estude, que mais fale, principalmente relacionada à fisiologia. O chilema possui, não possui, transporta a seiva bruta. O que é a seiva bruta? Bom, a seiva bruta é absorvida pelas raízes da planta. Lá por uma parte a gente chama de pilífera, que é como se fossem pelos nas raízes, mas não são pelos, porque quem tem pelo é mamífero, né? Mas parecem pelinhos. Principalmente ali ocorre a absorção de água e de sais, sais minerais. Então quando entra essa água e sais minerais pela raiz, ela tem que subir e ser distribuída para a planta. Por isso a gente vai até lá as folhas, lá na copa da árvore. Muito bem, então ela transporta a seiva bruta. Enquanto que o floema transporta a seiva elaborada. O que é a seiva elaborada? Imagina se subiu a seiva bruta até lá em cima. Lá nas folhas, elas estão fazendo fotossíntese. Pega energia solar, tem todo aquele processo. Temos uma aula de fotossíntese para explicar tudo isso. E a fotossíntese produz açúcares, produz carboidratos. Formando então uma substância agora líquida e açucarada. Essa é a seiva elaborada e a seiva elaborada é transportada pelo floema. Então se ligando na diferença entre eles, vai anotando moçada, isso aqui é importante. Três, o fluxo do xilema é ascendente, vai para cima. Óbvio, vem das raízes e vai até as folhas. Três, enquanto que o fluxo do floema, a gente diz que é bidirecional. Tanto de cima para baixo, quanto de baixo para cima, de um lado para o outro. Na verdade a gente poderia botar que é multidirecional. Uma vez que o floema tem que fluir para todas as células. Todas as células vivas, obviamente, de uma planta. Então aqui a gente fala que é um fluxo bidirecional. Tanto sobe quanto desce. Quatro, a parede celular do xilema, constituído por células mortas, Ela é muito espessa e com muita lignina. Lignina é um composto orgânico, um polímero gigantesco e que dá essa resistência. Quando a gente vê uma árvore, a árvore tem aquele tronco, é durona assim, justamente por causa da lignina que forma a lenha. Ora, agora aqui em quatro, a parede celular é a mais fina e ela é celulose, ou seja, é formada pela celulose. Célula vegetal tem parede celular de celulose, porque são células vivas. É o que a gente estuda quando estamos vendo a célula vegetal, certo? Muito bem. Quinta, contribui para a sustentação. É óbvio, moçada. Como o xilema, ele possui uma rigidez grande, muita lignina, a parede espessa, ele vai aumentar a resistência de uma planta. Enquanto que o floema não tem muita função, uma função direta em sustentação, porque ele é menorzinho, ele fica lá no tecido vivo, ele não vai dar resistência na questão de sustentação. Imagina uma árvore, e a árvore faz aqui, o vento venta, e a árvore só que assim, bem na boa, porque ela é muito resistente graças ao xilema. Olha que interessante, né, moçada? A planta, você nunca mais vai ver uma árvore agora com outros olhos. É a profecia que eu estou lançando para vocês. Muito bem. Geralmente, o xilema está mais no centro. Porque, veja bem, a gente tem, claro, se a gente pegar cada grupo vegetal, pode diferenciar um pouco, lembre-se que na biologia a única constante é a variável, ou seja, a única coisa que não muda é que tudo muda. Anota isso, porque isso é importante você se ligar também. Então, óbvio, existem grupos diferentes. Tendo, por exemplo, de angiospermas, existem as monocotiledonas e as eudicotiledonas. As monocotiledonas, os vasos, os condutores, pegam um tronco ali delas, um tronco não, né, a parte de sustentação principal, porque elas não vão ser muito, né, então se você falar tronco, já imagina uma árvore desse tamanho, mas você vai pegar a parte de sustentação delas e cortar, você vai ver uma desorganização entre xilema e phloema. Se tu pegar nas monocotiledonas, né, se você pegar uma eudicotiledônea, eles já têm isso muito mais estruturado, de maneira que o xilema está mais central e o phloema está mais periférico. Onde é que está aqui? Mais externo, muito próximo à casca da árvore. Sabe aquela casca que também é tecido morto? Cortou um pouquinho ali, você vai ver, né, histologicamente que os vasos phloema estão na volta dessa estrutura. Certo? E aí, só para você anotar, isso aqui a gente entra mais na parte de histologia. Faz só um pouquinho. Dá uma tosse segurizada. Depois eu conto a história dessa... Eita! Já conta a história dessa tosse. Muito bem. Células. As principais células. Lembrando que a gente tem que... Teria que ter uma aula específica mostrando a parte histológica do xilema e do phloema para mostrar o funcionamento das células. Mas se você tiver que anotar como bisuno, as principais células que formam cada um dos tecidos, você põe aí que o xilema tem principalmente os traqueídes, que são células muito longas, e também vai ter os elementos do vaso, que são células mais curtas, né, e mais largas, certo? Então isso são células mortas, lignificadas, que formam esses vasos condutores. Ah, tá difícil. Consenso. Enquanto que... Só um pouquinho. Eita! Enquanto que... Ah, isso entra para a história. O canal aqui também é um pouco de história, né, pessoal? Porque, imagina, eu dou aula desde 2015 aqui no YouTube, no início eu não conseguia publicar toda semana e tal, hoje eu publico, então se tu pegar toda semana, você tem... Cara, cada história que a gente vai contando aqui, semana por semana, a gente tem um vídeo novo, tanto é que aqui a barba está ficando branca, essa barba aqui é branca, não porque eu estou ficando velho, a barba é branca por causa do giz branco, olha só. Enquanto que eu estou escrevendo, o giz cai aqui e a barba fica branca, tá? E tenho dito. Continuando desse lado aqui, então, as principais células do phloema são duas, tá? Tem também fibras, que são células bem alongadas e tal, mas aqui, as principais são células crivadas, que são células perforadinhas, certo? Que são especializadas em conduzir os açúcares, imagina, açúcares, pô, são grandes e tudo mais, é difícil às vezes fazer um transporte, então essas células têm já esses crivos, essas perfurações para facilitar essa troca de açúcar. E também é formada por células companheiras, que elas literalmente são companheiras, estão ali grudadinhas, e essas aqui fornecem energia, porque muito do transporte do açúcar vai demandar o ATP, energia. Então, essas células aqui, que são células companheiras, estão fornecendo o ATP para fazer essa troca, tá? Agora te liga, né, meu sábado, como eu falei para vocês, é importantíssimo aqui, neste vídeo, a diferença, a gente quis, eu quis trazer para vocês a diferença, então, pô, tu sabe que o chilema é isso, tu sabe que o chilema é isso, mas é muito importante você ver como eles funcionam na aula de fisiologia vegetal. Então, se você colocar fisiologia vegetal, eu mostro lá direitinho quais são as forças que estão junto aqui com o chilema, para que uma, imagina, moçada, a água sai lá de baixo da terra, e às vezes vai a 100 metros de altitude, numa árvore, que força tem ali para conduzir isso? Se, ah, não tem coração, tu me diz, professor, o que que está, porque tu sabe que o nosso sangue circula, porque o coração é uma bomba e ele bobeia. Se uma planta não tem coração, qual é a força milagrosa que faz a água subir? Você, para ter essa informação, você tem que entender a aula de fisiologia, que a gente mostra todas essas partes, da absorção das forças que estão presentes, a gente fala de estômago, fala da parede do chilema, tudo mais, para vocês entenderem isso. E da mesma forma, o floema, como é que o floema consegue bombear os açúcares para todas as células da planta, para ela sobreviver? Mas daí entra em fisiologia, ok? O objetivo deste vídeo, é para vocês entenderem a diferença entre cada um deles, e eu trouxe sete, né pessoal? Sete principais diferenças. Ok? Fala rapidamente da tosse. Eu estou com dois filhos? É outra questão da história aí do canal. Poxa, cada semana a gente vai contando algumas novidades, né? Eu, às vezes, não conto as novidades, porque não tem grandes coisas, mas algumas das novidades que vocês podem acompanhar, se pegarem há um ano e meio atrás, e há três meses atrás, são vídeos que eu falei dos nascimentos dos meus filhos. Eu tenho dois filhos, dois meninos, um com um ano e seis meses, outro com três meses. Muito bem. O de um ano e seis meses, pegou um resfriado, acredito eu, pelo meu irmão, que está estudando aqui em Curitiba comigo, mora aqui comigo e tal, e ele chegou aqui meio mal, aí começou no meu filho, eu cuido dele, minha esposa cuida dele. Eu peguei, começo o nariz, uma irritação, garganta, agora estou bem melhor, mas fica a tossezinha no final, cara. coceirinha. E por incrível que pareça, eu peguei, minha esposa pegou, o Dylan, que é o meu mais velho, pegou, meu irmão pegou, e o Nolan, que é o meu mais novo de três meses, não está resfriado. Tchê, e está amamentando. Olha o que são os anticorpos, produzidos pela mãe. Provavelmente, a minha esposa pegou, ela está, a gente vê, visivelmente, só que ela produziu anticorpos, esses anticorpos, provavelmente foram passados para o meu filho de três meses, e ele tem essa proteção, ele pode até ter pego, mas deu talvez bem levezinho nele. Veja como é interessante a biologia, um dia a gente pode gravar uma aula só para falar sobre isso. Obviamente, teria que estudar, me aprofundar mais com alguns livros de ensino superior, alguns artigos, porque é um assunto bem interessante e bem aprofundado. Mas é isso, sempre eu falo, pessoal, muitos vídeos daqui eu gravo por sugestões de vocês. Então, vocês estão assistindo aqui, chegaram até o final, passam os guerreiros, vocês podem comentar aí, falar, professor, grava um vídeo, sobre isso. Se o teu vídeo for uma ideia viável para eu gravar, e dependendo do momento que eu estou no canal, eu posso gravar. Certo? não deixa de comentar. Nem que seja um, valeu, professor, ou nem que seja, professor, estou assistindo o seu vídeo em um tal ano, de tal cidade, porque isso ajuda o professor, motiva, eu sempre leio os comentários de vocês. Ah, pessoal, mas tu não respondeu meu comentário. Não dá para responder todos, mas eu recebo a notificação no celular, eu sempre leio, eu não chego nem a brisa, eu só vou lendo os comentários. Então, tem o teu nomezinho lá e a tua mensagem, sempre é muito importante para mim. Certo, moçada? E é isso aí. Se você, ah, outro recado, se você não conhece minha plataforma, professor, samuelcunha.com.br ou violandia.com.br é a mesma, tá? Conheça lá, lá nós temos toda a biologia e temos também materiais de apoio, apostilas, exercícios, listas aprofundadas, comunidade, simulados, e tudo mais, lá a preparação completa para quem vai fazer Enem ou vestibulares. Certo, moçada? Sem mais enrolação, obrigado por assistirem até aqui, um grande beijo, um grande abraço e até a próxima.